Cuidado com esse jogo em 2023, hein? Beleza, guerreiros? The Day Before teve aí mais um trailer divulgado, mas ainda fica aquela pulga atrás da orelha. Me parece um projeto muito ambicioso para uma desenvolvedora tão pequena, sem tradição nesse tipo de jogo. Sei lá. O jogo está marcado agora para o início de 2023, mas, sinceramente, eu aposto que ele deve ser adiado mais uma vez. Já tem muita gente lá na gringa dizendo que esse jogo é só uma isca para poder vender outros produtos da própria desenvolvedora. É triste, né? Mas, fique esperto. Nada de comprar esse jogo na pré-venda. Aguarde aí as reviews, as opiniões dos canais que você segue, inclusive a desse canal aqui também, e aí você pode se decidir, ok? Segue aí para poder continuar recebendo mais conteúdos como esse e até a próxima.